Mostrem a eles, guerreiros, que a vida inteira vocês se prepararam para esse combate. É chegada a hora. Não deixem um Atlante sequer vivo. Matem tudo e todos. Destruam o reino que existe no centro da Terra. Nós vamos reinar e vamos vencer ao lado dos mutantes superdotados e dos reptilianos. Destruam a Agartha. Salvem o poder dos mutantes. Eu quero você. Nat. Você não vai ter como escapar. Para, Nat. Nat. Está respirando, graças a Deus. Nat, eu vou cuidar de você. Eu juro. Super Danilinho Maia. O novo herói da história da humanidade. Você é o super, super gay da história da humanidade. Eu vou acabar com você. Você é o super baitola. Não vai, não. Vocês, humanos, são muito traiçoeiros. Essa guerra vai ser mais difícil do que eu imaginava. Meu filho. Tony. Ajuda aí. Danil, ajuda aí. Matheus, o que você fez? Eu tenho que ajudar o meu filho a voltar com a personalidade real dele. E eu aqui preso nessa ilha. Me ajuda. Me ajuda. Tony. Tony. Parou. Parados aí. Vocês estão presos. Falta e as meninas. Matheus, malditos. Eu vou acabar com vocês. Não me façam perder a paciência. Vem cá, velho. Vem cá. Atira, Fredo. Vem com calma, Fredo. Atira. Por favor, cuidado com as garotas. Só cuidado para não pegar essa coisinha gostosa aqui, vai. Atira, desgraçado. Para. Para de me encarar, Gaspar. Para. Eu já disse que eu não quero namorar você. Eu quero namorar o Tarso. Entendeu? Luna. Me escuta. Tá bom. Tá bom, eu te escuto. Mas sem tentar me beijar, sem tentar me agarrar. Por favor. Eu não quero. Luna. Gaspar quer conversar. Eu... Eu quero conversar. É impressionante. Você tá falando cada vez melhor. Eu quero falar. Falar o quê? Falar tudo. Tudo sobre o quê? Sobre mim. Champanhe. Polinhas espumando no céu da boca. Eu vou usar esse artifício humano para celebrar a minha alegria agora. Champanhe. A destruição de Agartha será o passo decisivo no nosso processo de conquista do planeta Terra. Percebo que você tá realmente exultante, Juli. As coisas devem estar saindo exatamente como você é arquitetor. Com essa sua mente criativa e perversa. Criativa e perversa. Boa sacada. Boa sacada agora. A verdade é que eu nunca suportei a felicidade daquele povinho de Agartha. Eu quero vê-los submissos. Quero vê-los infelizes. Assim que a Rainha Formiga recebeu a sua mensagem, ela partiu com o seu exército, disposta a destruir tudo. Pareciam saúvas prontas pra acabar com uma plantação de fumo. Havia neles uma genuína vontade de destruir tudo o que diz respeito a Agartha. Povo, raça, civilização, língua, cultura, tudo. Enfim. Que maravilha. Mas e você? Foi bem recebida pelos Homens Formiga? Foi muito bem recebida até. Primeiro houve uma cerimônia de boas-vindas. Não tanto quanto exótica. Depois chegou o Formigão e me levou até a Rainha Formiga. Uma figura que me deixou muito impressionada. Ah! Você acredita que no trajeto até os aposentos reais o Formigão tentou me seduzir? Um Formigão? Mas como ousa? Mas que absurdo! Você, uma bonequinha linda, superdotada, jamais, jamais vai cair nas garras de um Pérez Homem-Formiga. Você merece no mínimo, Gorr. Um superdotado. Um mutante bem... Bem... Bem reptiliano. Era isso que você ia dizer? Eu admiro a sua ambição, Gorr. Admiro muito. E o seu namoro com o Metamorfo, como vai? Gosto dele. Mas às vezes ele ainda é muito infantil. É verdade. É verdade. Você é muito mais madura. Muito mais focada nos seus objetivos. Quero que saiba que eu estou observando de perto todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, Gorr. E esteja certa de que você será muito bem recompensada pela cúpula reptiliana. Tim-tim! Saúde. Saúde e conquista, Gorr. A guerra dos mundos está apenas começando. A vitória. A vitória. Sim, porque estamos do lado dos vitoriosos. Do lado dos vencedores. Assim eu também espero. O lado de quem vence é sempre o melhor, Gorr. Por isso vamos começar a humilhar o povo atlante. Depois os terráqueos que estão na superfície, começando pelo Brasil. Se haverá mesmo uma nova ordem política e social no planeta Terra. Eu quero estar bem ao lado da Elite. Você já está ao lado da Elite, fofa. O fato é que meus emissários, Samir e Eric, hoje vão roubar os bebês superdotados. E isso durante a chacina de Agartha. Esse será o pontapé inicial na história. Nova era do planeta Terra. A era reptiliana. Nossas naves já estão patrulhando toda a ilha. E tomando corpos de humanos e mutantes inimigos. Aproveitando seus corpos com o processo de implante. Como que fizemos com Tony Mayer. Será isso? Essas luzes piscando? São ovos, Bebe. Objetos voadores não identificados. São as mesmas luzes que eu vi na minha visão. São os marcianos. Eles vieram para nos buscar. Calma, calma. Seja lá o que isso for, eu acho melhor a gente ir embora agora. Vambora, vambora! Os todos estão subindo a gente! Eles estão chegando mais perto. Agora dá para ver, Alonar. Eles estão correndo, Alonar de correr. Nós temos que sair daqui. Eles continuam atrás da gente. Nós precisamos sair do campo de visão dessa casa. Ali, ali. Ali estão aquelas árvores. Não é uma loucura. Não, pai, está acontecendo isso. Será que eles não estão vendo a gente lá de cima? Eu acho que não tem como a gente se esconder aqui. Não, essas árvores são altas. Elas vão copiar a visão das naves. Espero que esses serviços desistam da gente. Pela vista, eles não desistiram. Eles nos viram. Eles nos viram. Eles estão nos perseguindo. Eles não conseguiam nos levar para nos correr de novo. Vambora! Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei, mas será. Tudo demais, nem o bem, nem o mar. Só o local dessa luz. No final será o que não sei, mas será o que não sei, mas será o que não sei. O fogo são o que não sei. Sandra, vamos conversar? Não mais nada para conversar, João. Já pedi separação de corpos. Amanhã você não vai estar mais aqui. Alguém, você não está entendendo. Eu não quero me separar de você. Tivesse pensado nisso antes de me trair. Sandra, eu te amo. Se me amasse, João, você teria me respeitado. Foi uma fraqueza. Não foi falta de amor. Acabou, João. Acabou. Tá? Acabou. Vamos conversar. Vamos. Vamos conversar. Se você quiser conversar sobre a partilha dos bens, vamos conversar. Eu não acredito que você não vai me dar uma segunda chance. Uma segunda chance? É. Já dei muita chance para você, João. Essa não foi a primeira nem a segunda vez que isso aconteceu. Também não é assim, meu amor. Eu nunca me envolvi verdadeiramente com alguém. Ah, não? Não. Não? E quando o Tasso era pequeno, você esqueceu? Já não lembra mais? Naquela ocasião, você teve uma suspeita. Só isso. É. Na Magali. Aquela loira, turbinada. Eu ia até... Raiva só de pensar nisso. Acabou, João. Tá legal? Acabou. Acabou. A única coisa que eu peço para você, João, se... A única coisa que eu quero é... Essa casa. Eu não acredito que você vai querer me expulsar da minha própria casa. É isso? Olha, com a empresa, você pode... Se você quiser diminuir minha participação, tudo bem. Eu não me importo. Pode até diminuir. Olha só, eu não quero falar sobre isso. João, por favor. A gente tem que resolver essas coisas. A gente tem que saber como a gente vai dividir os bens. A gente tem que resolver quanto eu vou ganhar de pensão. Ah, essa conversa está me lembrando do meu parecer do pai. O que é isso, João? Por quê? Meu pai sempre dizia... Pior do que brigar com a sua mulher, é brigar com tua ex-mulher. Não estou acreditando, João. Você não está pensando em brigar comigo por causa dos bens, tá? Não. Você não está pensando em disputar essa casa comigo. Você vai disputar essa casa comigo? Não. Você não entendeu. Eu não aceito a separação. Então vai se consolar com a Cassandra, tá? Se consola com ela. Acabou. Acabou, João Ricardo. Acabou. Mexe isso na sua cabeça. Não tem Cassandra nenhuma. Acabou. Não tem mais nada com ela. Nesse momento ela deve estar em algum outro planeta. Tá, 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 tá bom, tá bom. Obrigada. Difícil de acreditar nessa história, não é? Mas tá bom, tá bom. Você deve ter outra mulher pra você se consolar, não é? Deve ter várias outras mulheres. Tudo bem, se você não quer conversar sobre a partilha dos bens, você é que escolhe. Meu advogado vai falar com você, doutora Armando Carvalho Pinto, famoso criminalista. Ele tem um escritório no centro da cidade, o pessoal dele trabalha também na área civil, na vara de família e doutora Jussara. Doutora Jussara, ela vai cuidar do nosso caso, tá bom? Ele tá respirando bem, a pulsação tá normal. Pois é, o dardo tranquilizante ela vai deixar ele desacordado por algumas horas. Maldita doutora Júlia. Maldita. O que será que ela fez com o meu filho? Ai, coitadinho do meu irmão caçula. Tá achando que é um mutante extraterrestre, um... Reptiliano, que quer dominar a humanidade. Camilo, você não tá vendo? Ele não tá no estado normal. Vamos sacá-lo, senão ele jamais ia atacar o próprio pai. Bom, mas por via das dúvidas, é melhor que ele seja algemado. Como é que é? Iromi, você quer algemar o meu filho? Infelizmente, doutor Ari. É pro bem dele. Ai, algemos. Não posso colocar as algemas? É. É melhor assim, Diori. O que acha? Pelo menos desse jeito, a gente evita de ter que lutar com ele de novo. Olha, gente, eu acho melhor a gente ir embora daqui. Eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação de que a gente tá sendo observado. Eu acho que tem câmera escondida aqui. É isso aí. A gente não tem muito tempo pra perder aqui, não. Concordo. É melhor a gente ir embora daqui. Atividades, Lu. Vamos, vamos, vamos embora. Não, não, não. Eu já acho melhor a gente ficar aqui essa noite. Gente, tem extraterrestre lá fora. A Cléo tem razão. Eles não vão desistir. Eles vão continuar perseguindo a gente até conseguir o que eles querem. Não tem como escapar, Pepe. Fala assim, Janete. Você não tem que pensar isso. Tem que pensar que a gente vai conseguir escapar. Não pare de correr. Janete tem razão, Pepe. Janete tem razão. Anda, Ana. Cada menino é precioso. Não, 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 não. Acho que, meu Deus, vocês iriam embora e me deixem aqui. Já foi reduzido uma vez. É a mim que eles querem. Vão embora e me deixem, por favor. Não é isso, Ana. Eu não vou deixar que eles te levem, Ana. Você não entendeu, Ana? Eu jamais vou me separar de você, meu amor. A gente está com essa. A gente tem que ir junto, então, agora. Vem. A gente só passou coisas muito piores. Pior que essa. Não, Pepe. A gente não pode ficar parada aqui. A gente tem que correr. Eles estão chegando cada vez mais perto. É muito difícil, Vim. É muito difícil. A gente tem que se separar da mulher que a gente ama. Isso dói. Dói aqui dentro. Dói, Jô. Dói mesmo. Dói muito forte. Mas pode ter certeza que pra mim está doendo muito mais. Está doendo muito mais do que pra você, porque eu fui traída por você. com aquela... com aquela... mulher. Sérgio. Eu preciso de você. Precisa de mim? Não. Você não precisa de mim, Jô. Ninguém precisa de ninguém. As pessoas escolhem se elas querem ficar juntas ou não. E eu já escolhi. Eu não quero ficar do lado de um cara de pau, traidor, cínico, hipócrita e mentiroso como você. Para com isso. Para de me acreditar. Tá bom, não tem mais conversa, Jô. Não tem mais conversa. Não dá pra gente conversar isso numa boa. Então não vamos conversar. Se você quiser partir pro divórcio litigioso, você parte. Tá bom? Chega dessa conversa. Não aguento mais. Chega. Vou dormir. Não quero mais falar sobre isso. Esquece tudo isso, meu bem. Esquece tudo. Vamos ter uma noite de amor. Vamos namorar. Que isso? Tá louco? Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Só do que. Ai, daqui. Me larga. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Dói muito. É pra doer mesmo. Escuta aqui. Eu vou dormir. Vou me trancar no quarto. Eu quero ser uma noite de paz. Ok? Uma noite de paz. Não foge de mim, Sandra. Não foge de mim. Se você arrombar a porta, se você tentar arrombar a porta do meu quarto, eu vou chamar a polícia. Peraí. Eu vou dormir aonde? Escolhe o quarto que você quiser. Tem, inclusive, o quarto de hóspedes. Mas peraí. O Gaspar não tá por aí? Não. O Gaspar foi embora. Luna foi embora. Não tem mais ninguém. Se você quiser, você vai pro quarto de hóspedes. Agora me deixa em paz. Eu vou dormir. Boa noite. Passar bem? Peraí, Sandra. Sandra, olha só. Sandra, que bobagem. Pra quê? São 17 anos de casamento. A gente vai ficar brincando. Sandra? Sandra? Ai, Nath, meu amor. Você me amarrou? Você tenta me atacar, Nath. O que você vai fazer comigo? Eu só vou cuidar de você. Por quê? Porque você tá doente. Ainda mais agora que levou outra pancada na cabeça. Tá mal. Mas a doutora Gabriela tá vindo cuidar de você. Doutora Gabriela? Eu conheço. Conhece? Ai, Nath, tomara que você melhore logo. A gente tava indo pro Rio de Janeiro. Pesquisar os mistérios do meu passado. Mas agora o importante é que a doutora veja você. Aliás, eu combinei com a Anupia. Já tá quase na hora. Você vai me deixar aqui sozinha? Você só cinco minutos, Nath. Não me deixa aqui amarrada sozinha. Calma, meu amor. Eu só vou buscar a doutora Anupia e eu já volto. Você nem vai sentir minha falta. Agora, eu vou deixar uma música tocando pra você relaxar. Andréa Bocelli. Canto Della Terra. Escuta como é bonito. Agora, você fecha os olhos. Encosta aqui. Isso. Descansa. Escuta a música e... Quem sabe você se lembre de quem você é. Valente. Eu já volto. Quem tá aí? Vampira. Você é uma vampira. Quem é você? Eu sou um exterminador de vampiros. Exterminador de vampiros? Isso mesmo. Eu vim exterminar você. Não. Não. Reze, vampira. Criatura tenebrosa. Se eu ainda tenho um pouco de fé em você, reze porque a sua hora chegou. Não. Não faça nada comigo. Eu não quero morrer. Não! Aí minha vida virou de cabeça pra baixo. Meus amigos Rico e o Joca foram contaminados por uma mutação do mal, assassinados e eu acusado de um crime que não cometi. Eu acompanhei um pouco pelos jornais. Pois é, o processo tá correndo na justiça de São Paulo. Agora eu tô em liberdade por causa de um habeas corpus. Mas vem cá, você acha que tem algum perigo de você ser preso? Bom, o mérito do habeas corpus vai ser votado em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador relator votou pra responder o processo em liberdade. Agora faltam os outros desembargadores verem o processo e decidirem. Quer dizer, geralmente o voto deles acompanha o voto do desembargador relator. Mas nunca se sabe, né? Eu tenho medo. Com esse clima antimutante, tudo pode acontecer. Eu tenho medo de ser preso por um crime que eu não cometi. E eu preso, tô correndo risco de vida. Ô, louco, não vai nem me falar uma coisa dessas, filho. Fredo Cavalcante. Aquele crápula. Aquele cara já tentou me pegar mais de uma vez. Esse cara é um moloque, perigoso, meu. Pra ele, mutante bom é mutante morto. Ó, seguinte, filho. Se sentir que o bicho vai pegar, tem que vazar no teletransporte, manja. Não, é isso que eu tenho feito. Eu tenho procurado a paz, né, pai? Mas não tô encontrando. Então fala, Gaspar. Fala o que você tem pra me dizer que eu quero saber tudo sobre você. O que você quer saber? Bom, eu quero saber quem são seus pais. Eu não sei. Você não teve nem pai, nem mãe? Eu não sei. Então você não sabe tudo sobre você. Não. Então você é um ET mesmo? Eu não sei. Aonde que você morava? No quarto, Gaspar. Quarto, Gaspar. Você morava num quarto? Sim. E esse quarto ficava numa casa? Não sei. Era um quarto fechado. Você não saía do seu quarto? Não. Nunca? Nunca. Ai, Gaspar. Que triste. Você foi criado dentro de um quarto, preso, é isso? Sim. Sem pai, sem mãe? Sem pai, nem mãe. Ai. Que peninha de você. Peninha? O que é a peninha? Quando a gente quer bem uma pessoa, a gente sofre com o sofrimento dela. Gaspar, peninha, Luna. É. É que eu tô bem triste também. Não queria me separar do Tarso. Mas fala. Fala mais. Falar o quê? Fala mais sobre você. Isso que você tá me contando agora não é o que eu imaginava sobre você. Pra mim, você tinha vindo de outra cidade, de outro planeta. Me conta. Esse quarto que você ficou preso, ficava onde? Eu não sei. E quem conversava com você lá? Ninguém. Ninguém? Ninguém falava com você? Não falava ninguém. Ninguém. Quem te dava comida? Comida era... Um buraco, parede. Meu Deus do céu, Gaspar. Te colocavam comida por um buraco da parede, é isso? Sim. Gaspar. Sua história é muito mais parecida com a do Gaspar Hauser do que eu pensava. Pelo jeito, você não teve contato nenhum com as pessoas. E por isso que você não sabe falar. Por isso que eu não sabe de nada. Gaspar sabe. Gaspar ama. Duna. Pois então, seu Pachola. Afinal de contas, o que você está querendo comigo? Pois é, Viviane. A Erika esteve lá na casa da dona pequenina. Olha, seu Pachola, vou dizer uma coisa. Amiga. Eu não quero saber. Aliás, eu estou pouco me lixando para aquela lambesgoia, ladra de marido alheio, está ou deixa de estar ou o que está fazendo. Aliás, a única coisa que me interessa é que ela esteja bem longe da minha família. Uma fúria de mulher. Adoro, adoro, adoro. Mas a Erika esteve lá conversando com dona pequenina e o restante das pessoas da Liga do Bem e disse que a senhora está pensando em explorar as crianças para ganhar um din-din. Olha aqui, seu Pachola, eu só vou te dizer uma coisa. Diga. Então, eu vou dizer. A minha filha, ela tem o dom da cura. E quanto vale isso? Se a minha filha tem esse dom maravilhoso e eu posso ver Carrica com ele, por que eu não deveria? Porque as pessoas estão preocupadas, acham que as crianças vão ficar expostas ao perigo. É, deixa eu só falar uma coisinha. Diga. Eu estou pouco interessada para o medo das pessoas. Eu não vou desistir dos meus planos por causa do medo dessa jantar. Entendi, entendi tudo. Está tudo entendido, Pachola. É raciocínio rápido. Que bom. Linda mulher. Mas veja bem, eu acho que a senhora vai precisar de segurança. Segurança? Claro. E é por isso que eu vim aqui para oferecer os meus serviços para você. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo ser o meu segurança. É. Eu e o meu filhotinho. Vá, vá. Peludinho. O menininho lobo? É. Olha, seu Pachola, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei não. Sabe por quê? Porque aquele seu filhote, ele mostrou os dentes para mim. Eu tenho medo dele. Só faz isso com as pessoas que ele não conhece. É medo, entendeu? Medo. O garoto sente medo. E aí reage assim. Mostra os dentinhos. Mas sente o perigo de longe. É ótimo para a guarda. Não fica assim, querido. Fica calmo. Isso aí é uma fase. Como já dizia aquele grande filósofo e sábio. Eu não sei quem foi. Só sei que não fui eu. Tudo passa. Tudo, tudo passa. Essa é uma grande verdade. É. Será que tudo tem que passar sempre? Às vezes eu queria que as coisas fossem para sempre, sabe? Alguns amores fossem para sempre. Mas estou vendo que não é assim. Já vi que você está com algum problema com a namorada também. Ela se encantou lá com outro cara. Gaspar. Sujeito que apareceu do nada, pai. O cara veio do nada, ela pediu para eu recebê-lo na minha casa. Eu recebi. Outro dia eu chego em casa e eles tinham acabado de se beijar na boca. Oh, louco. Aí é broca, né, meu? Eu não entendo. Não entendo o que ela viu. Um cara que não sabe falar direito. Ele é todo estranho. Eu não consigo compreender como ela preferiu ficar com ele do que comigo. O seguinte. Todo mundo já passou por isso na vida. Se não passou, foi porque não amou. Mas ela não podia ter me traído dessa maneira. E vocês terminaram? Eu terminei. E ela? Ela não queria terminar. Diz que o cara beijou a força. E agora? Agora ela está com ele. E eu estou aqui com você. Porque o clima lá em casa, entre os meus pais, está muito ruim. Eles estão brigando muito. Oh, filho, até parece que eu já vi esse filme, meu. Isso que você está me contando está lembrando a maior decepção que eu já tive na minha vida. Quando tua mãe me trocou pelo Borba Gato. É. Agora eles resolveram se separar. Para completar o estado de cálcio que está na minha vida. Eu pensei que o casamento deles era para sempre, sabia? Mas será que eles vão se separar mesmo? Será que a Sandrinha vai mandar o Borba Gato andar? Vai. Ela está muito magoada com ele. Ele a traiu com uma amiga. Quer dizer, amiga. Amiga da onça, né? Uma traíra. Que situação, hein, filho? Quer dizer, agora eu não sei o que fazer. Quer saber? Vamos dar um rolê. Que tal um chopinho na Vila Madalena? Eu conheço um barzinho, meu, assim de gatinha. Só danifeta. Um colírio para esses olhos cansados. No mínimo, no mínimo, você vai distrair dessa deprê, lindo. Que tal? É. Pode ser. Vem, me abraça que a gente se teletransporta para lá. Não, 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 não. Espera aí. Esse negócio de teletransporte pode funcionar para você, meu. Vamos de carro mesmo. Comigo, eu não sei, não. Você vai gostar, cara. Você vai ver. Quer ver? Se prepare, hein? Um, dois, três e... O Loto Meteor! Eu vou pensar, seu Pachota. Oi. Pensa. E pensa com carinho. Mas sabe que não é uma má ideia ter um homem assim, forte, do meu lado, para me proteger. Só você. E proteger a minha família. Oi. Eugênio, a Agatha está sofrendo muito por sua causa. Na verdade, Vavá, foi ela que terminou comigo. Não, mas deixa para lá. Vai entender a cabeça de menina, né? Ela que terminou com você e ela que está sofrendo. A Agatha terminou com o Eugênio por causa daquele negócio da bomba. Ele também não tinha nada que ter feito aquela bomba. Eu estava hipnotizado, pessoal. Você quer que eu fiz direito? Eu não sei. Tomara que essa bomba não funcione. O Eugênio é tão inteligente que podia ter botado um erro no projeto da bomba só para não explodir. Isso seria o máximo. Olha, eu queria muito, viu? Que tudo o mundo tivesse acontecido de maneira diferente. Eu não queria dar uma impressão para a Agatha. Não mais. Se roubou, Eugênio, como é que está? Faltam muitas peças ainda. Coisas que eu não consegui achar fora do laboratório. Que eu não consegui achar aqui em São Paulo. Na verdade, sinto muito. Porque a tecnologia extraterrestre é muito superior à nossa. O mundo corre muito perigo. Um grande perigo. E o que a gente pode fazer, gente? Vamos ter que nos defender. Porque muita gente quer usar nossos poderes. Eles vão vir atrás de nós. É. Ainda mais agora, que a mamãe quer ganhar dinheiro com meus poderes. Crianças, o seu Pachola e o filhotinho dele vão passar essa noite com a gente. Seu Pachola, eu vou preparar então os sanduichinhos. Vivi, cachorro quente, se me permite. Eu vou passar uma mensagem para o resgate. Eu vou falar com os pilotos de helicóptero para que eles nos resgatem amanhã na praia. A gente tem que levar o Tony para o hospital de qualquer maneira, o mais rápido possível. Mas vamos fazer isso de manhã. Por quê? Saí agora de noite, gente. Eu não saio nessa ilha de jeito nenhum. Bom, eu vou vigiar a entrada. Vá, vá, Ciro. Vai que eu vou dar uma inspecionada ali atrás só para ter certeza se nenhum monstro vai nos atacar pela retaguarda. Eu vou junto com o Zulu. Zulu, espera. Zulu. Zulu. Olha aqui, Danilo. Não me leve a mal, não, cara. Mas não cola muito em mim, não, tá? Eu quero dizer que você não precisa ficar encostado, entendeu? Por quê? Você não gosta de contato físico com outros homens? Não, não. Eu respeito muitos homossexuais, mas o meu negócio é mulher. Ó, Danilo, se ainda fosse a Cleo, a sua prima, olha ali. Gatíssima, linda. Nossa, benza Deus. Aí seria outro papo. Com certeza seria outro papo. Já provou? Não e nem nunca vou provar. Não tenho a menor vontade, entendeu? Entendi. Olha, Danilo, presta atenção, cara. Não é a minha. Não é a minha, cara. Eu não preciso provar pra saber que eu não gosto. Eu sei. Eu sou hétero. 100% hétero sexual, sacou? Ui. Com licença, cara. Odeio tomar toco de bofe. Porque eu sempre me sinto atraído por esses tipos supermásculos que não querem nada comigo. Só querem saber de mulher. E o pior é que a grande maioria, o ó. Não é fácil ser minoria. Quem sabe um dia eu vou sair desta ilha e encontrar o grande amor da minha vida. Queria tanto. Dessa distância, eu não preciso usar minhas mãos. Não preciso usar armas. Eu posso matar você com a força do meu pensamento. Ai, ai. Não. Por favor, para. Para. Parece que minha cabeça vai explodir por dentro. Não para. Eu não mereço morrer. Ai. Não. Por que você não merece morrer? Você é uma vampira. O que é isso? E vocês são vampiros também? Eu sou médica. E você? Me chamo Valente. Não são vampiros. Eu posso sentir energia. O que você está fazendo aqui? Eu sou Chris, exterminador de vampiros. Ele estava tentando me matar. E é isso que eu vou fazer agora. Você não merece viver. Vou tirar sua vida agora. Não. A Nath é uma vampira, mas ela é do bem. Vampiros do bem. Isso é que nem coelhinho da Páscoa, Mamãe Noel, duendes do jardim. Vampiros do bem não existem. Existe sim. A Nath, a Nath nunca mordeu ninguém. Eu jurei exterminar todos os mutantes com genes de morcego. E é isso que eu vou fazer. Não. Eu não vou deixar. Quem é você para me impedir? Não! Valente! Agora sim. Finalmente, ninguém vai me impedir. Socorro! Deus me ajude! O que é isso aí? Não se preocupe. É só tranquilizante. Graças a Deus, você me salvou. Eu tinha preparado umas doses para colocar você para dormir. Eu? É claro. Não se pode vacilar nem hesitar com uma mutante vampira por perto. É verdade que você não lembra de nada? Foi uma pancada. Mas o seu rosto não me é estranho. Doutora... Gabriela. E eu vou ter que te colocar para dormir também. É mais seguro para te examinar. Como eu posso saber se eu posso confiar em você? Pode confiar. Não se preocupe. Esse surto de gente sem memória. Isso deve querer dizer alguma coisa. É muito estranho. Eu nunca atendi tantos casos de pessoas sem memória, com amnésia. Isso deve ter alguma relação entre as mutações. Eu preciso pesquisar para entender. Isso pode ser um caminho. Um caminho para uma vacina. O que é o melhor que eu fiz? O que é o melhor que eu fiz? Sua Majestade, Rei Adamastor, Sua Alteza, Rainha Sibila, eu tenho o prazer de vos apresentar os nossos visitantes. Maria Lúcia, nós já esperávamos por você. Seja bem-vinda ao reino de Agartha, você e seu companheiro. Noé, um bravo guerreiro, meu rei. Acredito que sim. Sinto nobreza em seu olhar no carro. Obrigado, Majestade. Todo o nosso povo está muito feliz com a sua chegada, Maria. Esse é um momento muito especial para todos nós. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti